Olha que veículo maravilhoso! Alemão, parabéns! Que qualidade, bom dia! Bom dia! Pois é, é um 2009! 2009, gente! Bem calçado de pneus, tá um espetáculo! Este Ford Fiesta que vai ir para a sua garagem, pode ter certeza! Aqui no Alemão Automóveis você encontra as melhores ofertas! Este Ford Fiesta é motor 1.6, ele é completasso, ar-condicionado, gelando, bacana! 2009 por apenas R$ 21.800, só R$ 21.800! E o melhor, quer parcelar a entrada no cartão? Aqui dá parcelamento da entrada no cartão! Quer fazer financiado? Vem para cá! Que as melhores financeiras do mercado estão aqui na loja do Alemão Automóveis em Pirameiraba! Agora, olha só! Esta Hyundai Tucson é uma câmbio automático, bancos em couro, é 2010, bem calçada de pneus por apenas R$ 29.800! Só R$ 29.800! E o melhor, é câmbio automático, bancos em couro, é conforto para a família, é qualidade! Você precisa vir conhecer aqui na loja do Alemão Automóveis em Pirameiraba! Agora, para fechar as ofertas, nós preparamos para você aqui no Alemão Automóveis em Pirameiraba! Este Renault Logan é um dinamic, é o mais completo da categoria! Motor 1.6, 2015 é o ano, por apenas R$ 33.800! E aqui eu quero parcelar a entrada no cartão, dá parcelamento, quero financiar, tem as melhores financeiras do mercado! Aqui é tudo de bom, Alemão! Tudo de bom! E além disso, tem transferência ou tanque cheio! Vem para cá, Alemão Automóveis! Porque aqui em Pirameiraba, Alemão Automóveis tem as melhores ofertas! Esperando por você! Tchau, Tchau! Tchau, tchau! Tchau.